O que é o rap? Pelo retrovisor te vejo trafassado E foi pela direita ou na contramão Porque o Marley é zica, fez um ralinho de rolimã, irmão Mas calma aí, cê tá ligado Na ladeira nada para, os pizinhos ficavam bem chapados Ficam a barbinha, nem passava na frente Arrebentando tudo, mostrando a chapa quente Mas deixa o papo de moto de infância pra depois Que aqui o homem tá rimando e a criança agora vem depois A pro na voz Primeiro rádio direito de resposta Fala pra eles DJ E vê no retrovisor, cê é baba ovo É que você é retardatralo e eu já tô quase te passando de novo Tô uma volta à frente no gangue Desculpa hoje, agora é o efeito bumerangue Vou te ensinando como te segue no caminho A penta é das rosas e a pro pra hoje Você é o espinho, é algo mais doloroso Desculpa, mas agora eu vou mostrando aqui quem é mais fabuloso Me entende, não deixa que eu especifico Eu explico, cê entendeu o que eu implico A rima de verdade, vê quem entra na sua mente Cê vai vendo que abrô no mic é muito chapa quente Então, tenta acompanhar os planos Pode virar a base, porque agora eu sigo rimando E não dá nada, nada vai me impedir Esse cara da batalha que hoje eu vou expelir Sai fora, mano, aqui não é o seu lugar Desculpa, mas eu vou ter que esplanar Porque aqui comigo o Viva não cai É o Marley, te bato e falo Baby, don't cry Don't cry, não boy, porque eu tô na rima Desculpa, mas agora eu desço sua autoestima Depois subo de novo quando eu falar que você é fera Desculpa, mas essa aqui é a atmosfera Porque aqui rimam bastante É conteúdo pra não ser deixado em cima da estante Cê é fera e rima bem nesse instante Só que pra ganhar da flow isso ainda não é o bastante Direito de resposta, Marley do outro lado Fala, fala Referência Bob nessa porra que eu não sou o playboy Você citou uma, mas na rima sou bad boys What gonna do, what gonna do É o cigarro mesmo se você se transformar em true É o cigarro mesmo que eu vou te mostrar Que nessa porra não ganhou a prova Cê é que sorri, mas aí não caiu em pé Hoje eu sou defesta que arranca nas teus D.P. É o cigarro mesmo que eu não curto não Essa porra aqui eu vou desenrolar Com só de contar pra cá vai tá 1 a 0 Aqui eu te demonstro que tudo é sem mistério Que eu vou virar essa porra que se poda tá ligado E o terceiro tá na mão e nele cê tá enrascado Terceiro! 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 Ter Tem veneno então tá tendo, porque a rima lirica se é da rua esses daqui Não vai me bregar porque tu tá, vou relancar, cê tá ligado Eu sou o mar de espinho e nele você morre afogado Morrer de afogado e mar de espinho, eu acho que essas ideias não tá no caminho Como que eu vou morrer afogado se não é água? A água que eu sou e hoje cê morre com mágoa, com mágoa Com vontade de tenda, embora mais cedo, desculpa aqui, mas não vou ter medo Vai arrancar meus dentes, isso é música, então é igual tiradentes Hoje você morre em praça pública Vai passar por brincar, gostando da revolução, minha vida por ela eu vou dar E eles vão lembrar que você veio me matar, o capa atrás do mato que vem oprimir Mara, não se rita, gritar é uma coisa, ter razão é outra fita É diferente um mano, tá se emocionando com a qualidade, eu chego com os canos Com a qualidade eu vou te mostrar em Santa Bárbara, mãe que está a falta, acostumada Gritar todo mundo ouve, os timpanos não felam, que a minha rima eu explodir Agora eu vou fazer a rima aqui, tirou uma amarela, porque sua rima não é boa A Bárbara pode ser santa, só que a Flum não, não perdoa Você tá maluco? É isso, pesado Primeiramente, primeiramente, façam muito barulho pra essa batalha que foi pesada pra mim Máximo respeito, certo? Agora vamos decidir Barulho pro Afro Barulho para Marley Boa! Boa Garriga Boa Little Boading voltar pra cima! Boaividade ahogada!